Você me liga e diz Foram dois anos e eu não tô te evitando Pensa que é fácil ver você aqui chorando Quero sair daqui, quero fugir daqui Eu já não quero mais, não quero mais te ver Eu já não quero mais, não quero mais te ver Eu já não quero mais, não quero mais você Eu tava um pouco sufocado Com esse papinho de namorado Pelo contrário, nunca fui equivocado Sempre que pude estive ao seu lado Quero sair daqui, quero fugir daqui Eu já não quero mais, não quero mais te ver Eu já não quero mais, não quero mais te ver Eu já não quero mais, não quero mais você Eu já não quero mais, não quero mais te ver Eu já não quero mais, não quero mais você Você, 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 você Eu já não quero mais, não quero mais te ver